Olá meus queridos e nobres amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Canal criado para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados por aí, enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos. E por falarmos em momento de lazer e qualidade aqui no canal, hoje vamos ver um micro-ônibus para quem procura ir para pilotar com a CNHB, meus amigos. É isso mesmo, CNHB está aí este micro-ônibus para quem está iniciando de repente aí, ainda não tirou a carteira aquela profissional que se fala, né? Ou a carteira C, alguns ônibus dirigem com a C dependendo do peso, mas a maioria é só com a D mesmo. Aí é uma oportunidade para o motorista que está iniciando a CNHB já para ir se acostumando. Veículo devidamente documentado segundo a descrição do anunciante. Olha que na verdade estamos falando aqui de uma raridade mesmo, esse motorhome. Na verdade documentado como motorcasa. Esse daqui ele trata-se de um veículo 608, mas o detalhe está aqui, ele já é o 608 turbinado. Então o veículo, além de ter uma manutenção muito fácil, barata, diga-se de passagem, a manutenção de 608 já é turbinado, já anda bem o carrinho mesmo. Todo colocou um aí de ponta a ponta, dá para observar no veículo. Todo relativamente bem grande, lógico, levando em consideração o tamanho deste motorcasa. Veículo com sistema de calota que já colocaram aí na frente ali, sistema e atrás também de rodoar, rodocalibrador. Isso ajuda bastante. Furo pequeno no pneu ajuda demais aí, de repente salva o motorista aí de perder um pneu. Isso já aconteceu comigo na viagem do Mato Grosso. Olha aí essa lateral, pelo que estamos vendo, o carrinho está bem alinhado. Foi pintado recentemente, acredito eu, até pelo brilho que se vê aí essa questão dessa lataria. Farol de milha também na frente. Olha que estamos falando aqui de um carro. Esse daqui ele é do ano de 1973, isso mesmo. 1973, esse Mercedes-Benz 608 turbinado. Questão de mecânica, o anunciante falou que ele está tudo ok, tudo 100% de mecânica, bom de mecânica. Parte de dentro não tem nada de novidade, o painel é tradicional, é simples, é compacto, mas extremamente funcional. Volantinho também, já colocou um banco melhor, mais confortável. A parte de trás tem um, dois, três, quatro, tem cinco assentos ali na parte de trás do veículo. Contando com o motorista lá, seis pessoas. Estou contando isso porque ele não falou, estou contando o número de assentos, porque ele não falou quantidade de passageiro, mas tem uma cama de casal e tem um sofá que vira cama. Então, tranquilamente aí, acomodado, é no mínimo quatro pessoas. Possui sistema, ele dá para ver geladeira. É um veículo que ele foi feito no estilo mais caseirão, mais rústico. Pelo menos aparenta nessas fotos aí, uma transformação um pouco mais antiga. Maderona bruta é aquela que realmente não dá dor de cabeça ao longo do caminho. Vaso, dá para observar, se eu não estou equivocado, aquilo ali é um porta-pote, parece, esse vaso. Mas possui chuveiro, encanamento, ele dá para ver hidráulico, por questão da pia, logo na entrada, do lado direito também. Outra foto, aqui a cama de casal, em cima fez armários aéreos. A foto ficou meio avermelhada aí na posição que tiraram, mas dá para ver que em cima tem armários aéreos. Teto em cima também feito de madeira, pelo menos pelo que estamos vendo aqui nesta foto. Possui aí fogão a gás, segundo o anunciante, cama de casal, tudo pelo que se vê, uma questão bem caseirona. Mas o importante aí, nesse daí que chamou atenção, é a CNH-B, que muitos estão procurando, principalmente os que recém tiraram a habilitação. Olha esse ângulo da foto aqui, deu para ver a qualidade da madeira, muito boa mesmo. Pelo menos nesse ângulo de foto, deu para ver e gostei bastante. A pedida, ele pede nesse veículo R$ 78 mil, isso mesmo. R$ 78 mil, do jeito que ele se encontra. Esse daqui está lá em Poço das Antas. Fica lá no querido estado Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o lugar dos motorhome no Brasil mesmo. R$ 78 mil, a pedida, contato, tem o link aí embaixo, é só clicar. Será direcionado diretamente a este anúncio. Caso clicar procurando e não encontrar, é porque já venderam. E quando vende o próprio anunciante, é quem retira o contato das plataformas que havia anunciado. Ah, esqueci de um detalhe. O anunciante falou também que o carro, ele possui ar-condicionado. Então, é um veículo aí, já traz um certo conforto mesmo. Não mande dinheiro antes, tem muitos golpes, vão tomar cuidado tanto quem compra como também quem vende, tá ok? Um grande abraço, meus amigos, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal, fazendo mais uma garimpagem de veículos à venda pelo Brasil, para ficarmos por dentro dos valores. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.